TVA Ianguera apresenta Wesley Safadão e Gabriel Diniz 4 de outubro, véspera de feriado No Parque de Exposições de Araguaína Ingressos antecipados, quem compra antes paga menos Área exclusiva Camarote Toledo com animação de PP Júnior Wesley Safadão e Gabriel Diniz Vai ser show 4 de outubro em Araguaína 5 de outubro em Araguaína